Instituto Superior Filosofia e Tecnologia Dom Zai Megar Segoular Fatumet Dili Timor-Leste realiza o torneio com a amizade e fraternidade entre a Universidade de Siria. Instituto Superior Filosofia e Tecnologia Dom Zai Megar Segoular Fatumet Dili Timor-Leste www.filosofia.com.br Comissão Organizadora Nihatutang Benjira Equipan Vimaxesai Vencedor Ihe Jogu Refere parte Comissão Organizadora se prepara premio de ofrecer para Mananãe Sira. Ihe Jogu Nihalou Batumrua A ou B, no Ihe Pul A ou B composto-se Pul A composto-se Clube Hat, no Ihe Pul B composto-se Clube Lima. Ihe Jogu Nihalou, preparação para Mananãe Sira, Batum Saim Mananãe, vencedor para Jogu Tinnang Anuletipo 2024, Ihe Svit Cup, Ihe Jogu Nihalou, prepara Piala, Piala, Medalha, e o orçamento de Ituan, no Ihe Prêmio Sira, se lhe oferece para o clube Sira, no Ihe Joguador Sira, melhor jogador, melhor marcador, melhor guarda-radi. O orçamento, no Ihe Papar, no Ihe Permanente, no Ihe Permanente, é o 3 mil, no Ihe Subtitutivo, no Ihe Permanente, 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 vencedores em primeiro lugar, em quarto lugar, em total, 3 mil dólares americanos. Jogu Tornil Nihalou durante Fulang Ida Racing, no Tui Plano, se termina Ihe Fulang Setembruné. Equipa Cobertura, Xiemen.